Marcos Trade nasceu em Campo Grande, tem 56 anos, é casado e pai de quatro filhas. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda é professor universitário. Marcos Trade é de uma família com muitos políticos. O pai, Nelson Trade, foi deputado federal. É irmão do ex-prefeito de Campo Grande, hoje senador, Nelson Trade Filho. Outro irmão é o deputado federal, Fábio Trade. Nós somos uma família onde alguns dos seus membros gostam da democracia. Somos vocacionados e nos preparamos para o debate político. Marcos Trade começou a carreira política em 1997 como secretário municipal de assuntos fundiários na gestão do então prefeito André Putinelli. Em 2004 foi eleito vereador, em 2006 foi eleito deputado estadual, exerceu o cargo por quase três mandatos. Em 2016 foi eleito prefeito de Campo Grande no segundo turno com quase 59% dos votos válidos. Vi que eu tinha condições com responsabilidade, com preparo para ser prefeito dessa cidade. Hoje, eu garanto, é necessário sim subir degrau por degrau para você comandar e gerenciar uma cidade. Marcos Trade ficou no PMDB do início da carreira política até 2016, quando migrou para o PSD, o Partido Social Democrático. O prefeito e a vice-prefeita Adriane Lopes do Partido Patriota são candidatos à reeleição. Avançar mais sim com planejamento administrativo, com equipe técnica, com respeito às pessoas. O candidato Marcos Trade também falou da relação dele com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, e com o presidente da república, Jair Bolsonaro. Ainda que você seja de partidos diferentes, você tem que unir, você tem que agregar e conseguimos sobreviver toda essa crise econômica federal, toda essa crise social, justamente por causa dessa harmonia, dessa isonomia, dessa parceria, onde Campo Grande se sobressaiu, porque teve humildade e respeito a todos aqueles que nos cercavam.